O Júlio Antigo já falou Que tá acabando o mundo E as pias novinhas de hoje Tão 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 profissional Na hora de chupar DJ Xandu Timé Guadinha na cabecinha Só na cabecinha Guadinha na cabecinha Só na cabine Guadinha na cabecinha Só na cabecinha 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 Se conheceu o mundo Onde ela virou a minha Não tô mulher velha no bolso O seu novo segredinho Sabe qual? Linguadinha, linguadinha, linguadinha Na cabecinha Só na cabecinha O que? E bota na cabecinha